Caía a tarde feito um viaduto E o bêbado trajando luto Me lembrou o Carlitos A lua, tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mataborrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco O bêbado com chapéu ou coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei, ah, mas sei Que uma dor assim impugente Não há de ser inutilmente Não há de ser inutilmente A esperança Dança 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 Na corda bamba de sombrinha E em cada passo E em cada passo dessa linha Pode se machucar Asa A esperança Equilibrista Sabe que o show Que todo artista Tem que continuar O O O O O O O Nicolas Filho I O